Faça parte da Turma Combo Raul, se inscreva aqui embaixo, deixe seus comentários e seu like Vou cantar Lucas e Orelha, Essa Novinha Música Maestro Essa novinha, desce rebolando, ela é uma gracinha Sobe no talento, ela é bem safadinha Quando eu te pegar, tu vai ficar na minha, na minha, na minha Essa novinha, desce rebolando, ela é uma gracinha Sobe no talento, ela é bem safadinha Quando eu te pegar, tu vai ficar na minha, na minha, na minha Ela curte um funk, um hip hop, curte um ragaton se jogar no pagode Ela quebra tudo, top da balada, chega sozinha, mas só está acompanhada Toda provocante, ela é de cinema, é alucinante Chega a dar problema, porque todo mundo olha, todo mundo quer pegar Mas ninguém vai segurar Essa novinha, desce rebolando, ela é uma gracinha Sobe no talento, ela é bem safadinha Quando eu te pegar, tu vai ficar na minha, na minha, na minha Essa novinha, desce rebolando, ela é uma gracinha Sobe no talento, ela é bem safadinha Quando eu te pegar, tu vai ficar na minha, na minha, na minha Então, quando eu te pegar, tu vai ver Que eu vou te botar pressão, vou fazer tocho premer Quando eu te botar, tu vai ver Quando eu, ha, 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 ha Quando eu te pegar, tu vai ver Que a noite é nossa, eu faço acontecer Quando eu te pegar, tu vai ver Que eu vou te botar pressão, pressão Ela curte o funk, o hip hop Curte o ragaton, se jogar no pagode Ela quebra tudo, top da balada Chega sozinha, mas só sai acompanhada Toda provocante, ela é de cinema É alucinante, chega a dar problema, porque Todo mundo olha, todo mundo quer pegar Mas ninguém vai segurar Essa novinha, desce rebolando, ela é uma gracinha Sobe no talento, ela é bem safadinha Quando eu te pegar, tu vai ficar Na minha, na minha, na minha Essa novinha, desce rebolando Sobe no talento Quando eu te pegar, tu vai ficar Na minha, na minha, na minha, na minha Tchau 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 Tchau